Bom, estou aqui ao lado da Aline Turrini, ela é chefe da Siretran aqui de Cacoal. Nós vamos falar a respeito de um alerta feito pelo Detran aqui do estado de Rondônia a respeito de golpes. E a Aline vai trazer mais informações. Que golpes são esses, Aline? Então, está sendo aplicado golpes via WhatsApp. As pessoas mandam uma mensagem para o usuário informando que tem facilidade em excluir multas de sistema, em emitir CNH sem passar pelos testes do Detran, pagamento de taxas, entendeu? E veículos apreendidos, vendendo veículos apreendidos. Estão se passando por servidores do Detran desde o ano de 2017. A Corregedoria Geral, através do Dr. Glauco de Paula, ele vem acompanhando todos esses casos. Já foram desvendados alguns casos, que descobriram que essas informações, essas mensagens estão vindo de presídios. E as contas para onde as pessoas enviam dinheiro, no caso, quem cai no golpe, né? São contas de fora do estado, não são contas aqui de dentro do estado. Então, já conseguiram desvendar e deixando bem claro que não houve envolvimento de nenhum servidor do Detran nesses golpes. Nas denúncias, havia informações de que seriam servidores do Detran. Então, agora, chegou-se aí a verdade dos fatos que não são servidores do Detran que participam dos golpes. Exatamente. Eles estão usando fotos, inclusive fotos de servidores que estão trabalhando. Tiram fotos dentro do Detran e depois colocam na mídia, certo? No WhatsApp e aplicam esses golpes, utilizando os nomes dos servidores. Mas os servidores estão indo à delegacia, estão prestando esclarecimentos, fazendo ocorrência e já foi apurado e não houve envolvimento de nenhum servidor. Aline, é interessante deixar claro que para você adquirir qualquer tipo de benefício como esse, de ter pagamento do documento, qualquer tipo de... Você tem que ir pelas vias legais, né? Exatamente. Taxas, multas, tudo se tira pelo site do Detran Rondônia. Entrou no site, você está ali com as taxas e vão sair certinhas sem nenhum tipo de problema. Ou faz seu agendamento e vai ser atendido aqui na Siretran. Correto. Então, é bom deixar bem claro com relação a isso, porque na verdade é um golpe duplo, né? Porque os agentes que estão fazendo esse tipo de... se servindo desse tipo de situação, eles estão enganando as pessoas, mas infelizmente também se aproveitando aí de pessoas que querem fazer parte de... de... ilícitos, né? É, infelizmente, essas facilidades têm algum fundo, fundo assim que não é verdadeiro, né? Então, as pessoas têm que prestar bem atenção, caso caia num golpe desse, comunicar às autoridades competentes, certo? Para que não haja mais nenhum tipo de problema. Aqui na Siretran, aqui de Cacoal, não houve ainda? Graças a Deus, ainda não. Tá certo, então. Conversamos, então, com a Aline Turrini. Ela é chefe aqui da Siretran de Cacoal, trazendo informações a respeito desse golpe. É um golpe aí que está sendo difundido nas redes sociais, principalmente no WhatsApp. Com imagens de Flávio Júnior e do Félix, para o jornalismo da TV Suruí. Com imagens de Flávio Júnior e do Félix, para o jornalismo da TV Suruí.